Bem te vi cantou no fio Me dizendo que te viu Mas querendo se exibir Terá sido um desafio Se o bem te vi, te viu Como foi que eu não te vi? Bem te vi, só me mentiu Quando disse que te viu Mas não viu, foi lero, lero Ele insiste em me dizer Toda hora que te vê Porque sabe que eu te quero Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Ver-te assim Como eu te vejo Se o bem te vi, te visse Não diria como disse Bem te vi, sem um apelo Ele iria te seguir Pra voar atrás de ti E pousar nos teus cabelos O seu canto se resume Em inveja e ciúmes Em mentiras e desejo E vou te dizer porquê Porque o bem te vi, sem um apelo Porque o bem te vi, não vê Com os olhos que eu te vejo Passarinho convencido Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Passarinho convencido Ver-te assim Como eu te vejo Como eu te vejo Como eu te vejo Amém.